O rei Davi decide construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus diz por meio do profeta Natan que Davi não deve construir o templo, mas que seu filho Salomão fará essa construção. Deus ainda declara que sua aliança com Davi é uma aliança eterna que se estende a seus descendentes. Mas Davi responde proclamando que não há outro Deus que tenha escolhido uma nação para si e que tenha salvo esse povo escolhido. Vamos falar um pouquinho sobre a construção do templo. Davi tinha o sonho de construir um templo para Deus, mas Deus lhe disse, seu plano é ótimo, mas eu não quero que você o faça. Esse é um projeto para seu filho Salomão realizar. E qual foi a reação de Davi? Completa a confiança e aceitação da vontade de Deus. Se você tem um plano ou sonho, submeta-o a Deus. Se seu sonho estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se realizar. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, é melhor que não se realize. Confie em Deus, o sonho dele para você é o melhor. Que o Senhor acompanhe você, a sua família e abençoe também as suas atividades no dia de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto